Chegou o grande dia e a Maison Sophie preparou o dia da noiva com momentos inesquecíveis para essa data tão especial. O nosso espaço é único e completo, onde a noiva tem três opções de pacote ou personalizar o seu. Aqui ela tem a assessoria do dia, da entrada até a colocação do seu vestido ideal. Ainda conta com penteado, maquiagem, banho de banheira, com hidromassagem e para agendar uma visita, qual o telefone? 3923-4893. E a Maison Sophie fica onde? Na Avenida 9 de Julho, número 1000, Jardim Apolo. Maison Sophie. Realizando sonhos.